Olá, tudo bem com você? Que bom que você tá aqui hoje. Hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque nós temos lançamento do livro? Também, mas não só isso, mas porque nós estamos com uma convidada especial aqui, minha esposa. Querida esposa Letícia Martini. Olá. Como você sente que você está no melhor canal do YouTube do Brasil? Com vergonha. Tá tímida, né? Eu imagino. Eu tô meio vermelha até. Não é tão fácil chegar assim na frente de milhões de pessoas pra falar, né? Me recorde. Por quê? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E se você tá acompanhando aqui, você vale mais do que o mundo inteiro. Amor, por que tá tranquilo? A gente tá em família. Que o pessoal, todos os nossos irmãos e irmãs... É, mas eu não falo bem na frente da câmera. Amor, você tem que fingir que não tem câmera nenhuma aqui nesse lugar. Tá, mas eu tô vermelha. Tudo que você falar vai fluir de um coração maravilhoso de Jesus aí no seu coração. Mas, pessoal, eu trouxe aqui a minha esposa hoje pra falar com vocês porque eu quis fazer uma entrevista com ela pra saber que se ela já quebrou a cara e tentar talvez descobrir algum segredo, né? Se ela quebrou a cara na frente das câmeras, não pode mentir. Por quê? Porque hoje é o lançamento do livro Antes de Quebrar a Cara. E se você baixou o spoiler, você vai ter uma surpresa no seu e-mail. Mas se você não baixou, o link tá aqui embaixo pra pré-venda assinada. E o livro tem algumas coisas interessantes. Ele é dividido em três partes principais, meu amor. Que é Antes de Quebrar a Cara com Deus. Antes de Quebrar a Cara com o Mundo. E Antes de Quebrar a Cara com você. E ali, nesses três, eu vou dar alguns conselhos pra você. Querida Letícia, você já quebrou a cara muitas vezes na sua vida. Principalmente antes de estar comigo, não é verdade? Depois de estar comigo, quebrou menos, né? Começando pelo principal. Como foi a sua vida sem mim? Foi verdadeiramente uma vida triste. Foi, foi horrível. Não sei como eu vivi todo esse tempo. Foi uma vida difícil. Foi. Foi uma vida frustrada. Foi. Não sei como eu levantava da cama todos os dias. Uma vida terrível, triste. Verdade. Meu Deus, tá vendo? Quebrou a cara com a vida. Como quebrou a cara cedo. Quebrou a cara sem mim. Amor, como foi quebrar a cara com Deus? O que você quebrou a cara com Deus? Então, na verdade, quebrar a cara com Deus foi a pior, né? Pior fase de todas. Porque foi quando minha mãe ficou doente. E ela ficou de cama há dois anos, né? Assim, entre a vida e a morte. E aí, foi aquela revolta. De tipo, por que Deus? Por que minha mãe? E aí, eu quebrei a cara com Deus. Enfim. E a doença da mãe dela foi terrível, não? Foi. Uma parada que os médicos dizem que não tem cura. E o jeito que ela tá hoje já é um milagre, né? É verdade. Assim, acho que você não vai ter um afundo nos detalhes, mas foram dois anos muito cruéis. Qual foi o sentimento? O que aconteceu? O que surgiu em você? Como foi essa quebra a cara com Deus? Ah, foi uma decepção. Foi tipo, ah... Ah, amor, não sei explicar. Amor, imagina que tem uma pessoa que tá te ouvindo e ela vai ser tocada agora por você. Ela vai aprender alguma coisa com você. Porque foi uma decepção, todos temos decepção, as pessoas passam, tem gente que agora tá decepcionada com Deus, entendeu? Tem gente que tá passando por isso agora. Então você passou por isso, até a decepção se afastou de Deus e o que você aprendeu? Eu posso falar olhando pra você? Pode, não precisa olhar pra câmera. Olha pra mim que eu fico apaixonado. Até eu perguntar de novo. E o que você sentiu nisso? Porque agora tem um monte de gente que tá frustrada, tá com a cara quebrada com Deus. Como foi pra você esse processo que você sentiu? O que você aprendeu? O que você não faria de novo? Sei lá, o que aconteceu com você? Foi mais um sentimento de raiva, assim, na verdade. Eu fiquei bem frustrada. Eu achava que podia acontecer isso comigo, qualquer pessoa, menos com a minha mãe. Tipo assim, qualquer pessoa podia ficar doente, menos a minha mãe. Então pra mim foi assim, muito questionamento. E eu realmente quis me afastar de Deus completamente. Assim, eu quis falar, não, eu não quero mais na igreja, eu não quero mais saber de Deus, não quero saber mais de nada relacionado a Deus. Então foi assim, foi tipo uma decepção pra mim. Você se decepcionou com Deus por causa do que aconteceu com sua mãe. É, e eu pedia muito pra minha mãe ser curada. É importante falar isso também, porque no começo, tipo, não foi assim, direto, assim. Foi quando ela ficou doente. No começo eu orava muito pra ela ser curada e eu não entendi porque ela não era curada e tantas outras pessoas eram, entendeu? Mas naquela época, assim, eu, minha maturidade, assim, eu não entendi por que aconteceu tudo isso. Naquela época. E foi melhor pra você se afastar de Deus nessa época? Você acha que você fez a escolha certa ou você acha que poderia ter sido diferente? E se alguém tá passando por isso agora, o que você aconselharia a eles? Se afastar de Deus, sair fora, ah, a vida é horrível, não pode acontecer comigo ir embora. Ou fazer o quê? Não, pelo amor de Deus, é a pior coisa que você vai fazer da sua vida. Porque eu me afastando de Deus, quebrando a cara com Deus, acabei, tipo assim, quebrando a cara com a vida, na verdade. Quebrando a cara com Deus, quebrei a cara com tu, na verdade. Porque aí foi assim, só ladeira abaixo, entendeu? Foi uma coisa... Uma coisa foi levando a outra. E quando eu vi, eu já tava destruída. Tipo, eu tinha perdido toda a minha fé. Eu tava muito mal comigo mesma. Enfim, foram só... Eu acho que é muito importante dizer isso. Não foi programada a sequência das perguntas, né? Mas ela falando agora... Eu pensei como é a realidade. Ela respondeu tudo. Sobre... Até deu uma síntese do livro aí. Você quebrar a cara com Deus, você vai quebrar a cara com a vida. Você vai quebrar a cara consigo mesmo. Você vai quebrar a cara com tudo. E se afastar de Deus é a pior de todas as opções que você pode fazer. É o pior. Porque Deus é bom. E todas as coisas boas vêm dEle. Eu acho que é isso. Isso é o principal que eu passo a vida aqui tentando dizer nesse canal. Pra as pessoas se aproximarem de Deus. Porque às vezes a vida é muito difícil mesmo. Às vezes a nossa mãe fica doente. No caso dela ficou muito doente, né? No meu caso morreu mesmo, de verdade. Morreu. E às vezes a vida é... Você não espera isso. Você não sabe o que vai acontecer. E nós temos a tendência a tomar as atitudes erradas. Por ter falta de bons conselhos. E hoje eu acho que se você tá aqui, você pode ter um bom conselho. Tem esse conselho da Letícia que é se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. E também quando eu me afastei de Deus, tipo assim... Você acaba tomando uma decisão errada uma atrás da outra. Então tipo assim, começa a se afastar de Deus. Mas aí depois é em relação a sua vida, relacionamento. Tudo, tipo assim, vai... É só... É que eu não consigo te explicar direito. Pode explicar, mãe. Use as suas palavras. E fica, Tim. Não, o amor tá a Tim. Mas um monte de gente vai ouvir e vai ser edificado. Porque tem um monte de gente passando por problemas assim. Gente frustrada com Deus. Gente que quebrou a cara com a vida. Então é bom te ouvir. Eles estão me ouvindo aqui o dia todo. Cansam. Agora, ouvir de você é verdade. Quem pode imaginar que uma pessoa como você... Poderia passar por dificuldades na vida. E as pessoas acham que a gente não passa. E as pessoas acham que a gente não fez decisões erradas. As vezes as pessoas acham que a gente não errou. Que a gente nunca pecou na vida. Quebrou a cara mil vezes. Que não quebrou a cara mil vezes. E é verdade. E as vezes do sofrimento, você tira as melhores lições da vida. E agora, uma grande lição que você pode ter tirado, eu acho que é... Você soube que Deus é a melhor resposta pra todas as coisas. Com certeza. E apesar da situação, as vezes a gente não entende na hora, né? Quando minha mãe tava doente, eu não entendia. Por que que tava acontecendo tudo aquilo. E muitas coisas até hoje eu não entendo. Mas quando você confia em Deus, você entrega o coração totalmente pra Ele. Tudo faz mais sentido, né? A vida inteira tem outro sentido. Enfim. Seu coração fica bem mais leve. Ah, que bom ouvir isso, amor. Então, eu realmente quis trazer ela pra contar pra vocês. Um pouco da história dela, um pouquinho. Eu sei que é difícil. Todo mundo sabe que é difícil. Falando nas canas. Lá com uns milhões. Pessoas extremamente importantes quanto vocês. Queridos amigos. Mas tá aqui. Eu acho que a gente... Se você pode tirar uma boa lição desse vídeo. Cara, não se afasta de Deus. Isso vai te levar a quebrar a cara totalmente. Sabe? Não quebre a cara. E se você já tá com a cara quebrada, não quer quebrar a cara. Quero deixar o reforço aqui mais uma vez. Do livro. Antes que quebrar a cara. Que tá saindo hoje. Na pré-venda assinada. E tá incrível. De verdade. E vai te ajudar bastante. Diz aí, amor. Diga mais uma coisa pra essas meninas que estão te ouvindo. Logo eu sei que tá vindo um podcast. E aí, algumas coisas vão acontecer. Não, eu ia falar que o livro... Se eu tivesse lido esse livro também naquela época, assim... Talvez eu não teria quebrado a cara tão feio. Então, fica a dica aí. Lê, lê o livro. Vai ajudar muito vocês. Deus abençoe. Falou, falou, falou. Falou. Eu tô com perdoa, mano. Eu sei. Você perdoa. Mas foi ótimo. Você veio de ficar ruim. Foi ótimo. Foi muito bom de ouvir isso. E aí, gente. Eu tô com perdoa. 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 Eu tô com perdoa.